Ele chegou e me beijou, aí ele pegou e puxou o meu cabelo, começou a falar um tanto de negócio, ele falou, você é doido. Não, vai devagar. Não, não vai devagar. Primeiro beijo, ele já começou a falar um tanto de negócio, aí eu liguei pro Lucas depois do cara. Lucas, ele é doido, baiano todo retardo, começou a falar um tanto de negócio. Mano, na Bahia é só lapada, filho. Não, pode deixar, eu coloco a mão aqui. Você desce do aeroporto, pisa, toma lapada, já é do sol. Aí, ó, eu tô lapada de TST. Não, eu tô lapada. E aí, o bagulho é assim que funciona.